Olá, você já se deu conta de que tudo que ocorre à sua volta é você quem faz acontecer? Você já se deu conta que esse seu mundo, este meu mundo e o mundo de todos nós e que está à nossa volta e o que nele acontece, quem faz acontecer somos nós mesmos, cada um de nós? Eu sei que igualmente a mim, que deixa passar esses momentos de mágica que acontecem no dia a dia, todos, a grande maioria de todos nós acaba deixando passar. Nós é que fazemos acontecer tudo à nossa volta. É uma mágica, aquela mágica que se vê naqueles contos de fada, plim, com a varinha e a abóbora se transforma numa carruagem, ou plim, e um mendigo se transforma num príncipe, ela é real no nosso dia a dia, e é que nós não nos damos conta. Por exemplo, você não sonha nada, não almeja nada, então nada lhe acontece. Agora procure sonhar, sonhar é um toque de mágica, o começo para realizar. Sonhe em ir para a praia, não instantaneamente, porque instantaneamente só alguns conseguem, não todos. É por isso que alguns vão para a praia, naquele mesmo dia que sonham, que desejam, eles vão. Entenda, se você sonhar em ir para a praia daqui uma semana, 15 dias ou 30 dias, você consegue. Se você realmente desejar e querer ir à praia, você consegue. Você realiza essa mágica, você está entendendo? Você nunca viajou, talvez, alguns de vocês, então sonhe em viajar para a Fortaleza. Talvez você vai dizer, este é sonho. Não, a mágica existe, você é que faz acontecer. Se você sonhar com vontade, o que ocorre? Logo, 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 você vai estar comprando uma passagem parcelada, apertadamente, apagando, talvez. E lá, quando você se dá conta, você realizou a mágica. Veja bem, a sua cabeça é o que faz tudo acontecer. É ela que faz esse mundo girar. Você, como é que você faz um amigo? Uma namorada ou um namorado? Você vê, você deseja e acontece. Você tem um amigo que você faz acontecer, que você quis. E você afasta aquele que você não quer. Só que você não se dá conta que é a sua mente que está realizando tudo isso aí. Você está fazendo acontecer. Se você quer comer o churrasco, hoje, você faz acontecer. É uma mágica. Só que nós não nos damos conta desta mágica que está ocorrendo à nossa volta. Gente, amigos, a nossa cabeça tem um poder enorme de fazer acontecer as mágicas. Elas fazem acontecer. É só você desejar. Acontece comigo. Acontece com este, com aquele. E com você que está me ouvindo, vai acontecer. Experimente. Veja. Você decidiu ouvir o que eu estou falando. Você fez uma mágica. Você que me fez cegar na sua vida. É o seu desejo que me fez aparecer dentro de você. É a sua cabeça que anseia por isso, que há muito tempo quer que isso aconteça. Mas e só agora você decidiu e você está me levando daqui até a sua mente, a sua casa. É o milagre. É a magia. É a sua mente que faz acontecer tudo. Acredite. Você precisa acreditar. Olha o que você vai fazer hoje. Decidiu levantar da cama, ir para o trabalho, dar uma passeada. É a sua mente que faz tudo isso acontecer. Ou não faz acontecer. Acredite que a sua mente consegue fazer acontecer os milagres. Se você não tinha pensado nisso ainda, eu lhes digo. Isso é de se pensar. É de se pensar. É de se pensar. É de se pensar.